Boa tarde, hoje, quinta-feira, 15 de agosto de 2013, o RN Acontece está começando na tela da banda. Governo e Tribunal de Justiça não fecham acordos sobre o orçamento em audiência do Supremo Tribunal Federal. Operação das polícias contra o tráfico prende 11 pessoas no Ceridó. O Urbana pede ao Ministério Público e o Estadual investiga a licitação do lixo em Natal. Bebês são colocados em UTI improvisada na maternidade de Januário 5. O economista e advogado Jean Paul Prats, diretor-presidente do SER, Centro de Estratégia, Recursos Naturais e Energia, é o nosso convidado nesta quinta-feira. O Congresso aprovou de vez a lei dos royalties do petróleo. O governo do Estado e o Tribunal de Justiça não chegaram a um acordo no Supremo Tribunal Federal sobre os repasses do orçamento. A união foi realizada na tarde de ontem em Brasília, quando o governo apresentou dados para justificar a crise financeira no Rio Grande do Norte, que levou ao corte de 10,7% do orçamento do Judiciário. A governadora Rosalba Ciarline não apresentou proposta para resolver o impasse. Já o presidente do Tribunal de Justiça, o embargador Aderson Silvino, manteve o pedido de cumprimento da lei. Na visão do tribunal, o governo está descumprindo a lei orgânica anual, referente a 2013, e a lei de diretrizes orçamentárias. Diante do impasse, o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, marcou nova audiência de conciliação, agora oficial. A de ontem foi uma tentativa informal de entendimento, de acordo. E essa audiência oficial de conciliação deverá ocorrer na próxima semana. Se não houver entendimento, até lá o ministro vai julgar a seu modo. A matéria deve chegar ao plenário do STF. O governo está sitiado juridicamente por todos os lados. Ontem, a desembargadora Maria Zenei Bezerra determinou prazo de 48 horas para que a governadora Rosalba Ciarline justifique por que não repassou a parcela faltante do 12º de julho do Ministério Público. A magistrada havia ordenado, no último dia 31, que o Executivo transferisse o montante integral do repasso do Ministério Público. A decisão não foi cumprida. Desde 2012, os promotores questionam os repasses do governo por meio de mandado de segurança no Tribunal de Justiça. O Ministério Público assinala que o Executivo repassou 4,6 milhões de reais a menos do orçamento do mês de julho. E em face do não cumprimento pela administração estadual, o Ministério Público requereu o bloqueio das contas do Estado para que o valor chegasse efetivamente às contas da instituição. Não há, no processo até agora, recurso do governo questionando a decisão das embargadoras Zenei ou o pedido do Ministério Público. No primeiro dia do julgamento dos embargos de declaração do Ministro Salão, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram recursos de 5 réus, sendo que 4 foram condenados no julgamento. Por maioria de votos, os ministros negaram recursos preliminares comuns apresentados pelos réus. Entre as questões levantadas estava a redistribuição da ação para outro ministro relator, hoje o relator é o Joaquim Barbosa, o cancelamento das notas taquigráficas, metodologias adotadas nos votos e a competência da Corte para julgar réus que não têm foro privilegiado. O plenário do STF analisou recursos de Emerson Palmieri, Jacinto Lamas, Valdemar Costa Neto, José Borba e Carlos Alberto Qualia. Este último foi absolvido da formação de quadrilha. Hoje, agora à tarde, o julgamento será retomado com a análise dos recursos dos seguintes réus. Romil Queiroz, Roberto Jeffs, que foi o delator do meu salão, Simone Vasconcelos e o bispo Carlos Rodrigues, conhecido como Bispo Rodrigues. As polícias civis e militares realizaram ontem a operação Leite de Pedra 2, que resultou na prisão de 11 pessoas, sendo 7 em Jucurutu. O adolescente foi apreendido, participaram da operação policiais civis de todo o estado e policiais militares do 6º Batalhão e da Cavalaria de Caicó. 17 mandados de prisão haviam sido expedidos, porém, 5 dos investigados já estavam presos. Em sua maioria, os alvos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Alguns investigados não foram localizados na madrugada de hoje e agora figuram como foragidos. Todas as pessoas presas na operação foram transferidas para a Penitenciária Estadual do Ceridol Pereirão, onde vão ficar à disposição da Justiça. E a violência é uma triste realidade na nossa cidade. O homem foi baleado no centro de convenções após formatura do filho. O atentado ocorreu por volta das 9 da noite de ontem na área externa. Giovanni Gomes, de Araújo, 53 anos, foi atingido duas vezes na perna no momento em que seguia para buscar o carro na Via Costeira. De acordo com o oficial de operações da companhia de turismo, o sargento Costa e dois jovens passaram pelo local em Siena, Prata, e atiraram três vezes. A vítima foi socorrida por uma equipe de saúde que apoiava o evento e não corre risco de morte. Giovanni estava acompanhado da família, mas ninguém, além dele, se feriu. Veja só que absurdo. A Justiça da Bahia decretou ontem a prisão preventiva dos dois acusados da morte da jornalista e servidora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Selma Barbosa, que é aqui do Rio Grande do Norte, era aqui do Rio Grande do Norte. A prisão foi decretada na madrugada da segunda-feira. Aliás, o crime, o assassinato de Selma, ocorreu na madrugada da segunda-feira, no bairro Costa Azul, em Salvador. Os bandidos queriam roubar, pasmem, setenta reais. Quer dizer, Selma perdeu a vida por conta de setenta reais. A decisão da juíza Andréa Paula de Miranda, da segunda vara do crime de Salvador, se baseia na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, uma vez que existem indícios suficientes da autoria do crime. Raimundo Santana Portela Fini, conhecido como Buda Preto, de trinta e quatro anos, e Robert Walp Bisco de Souza, de vinte e seis anos, presos entre a noite de terça e a madrugada de ontem, confessaram o crime e alegaram que não tinham a intenção de matar a servidora pública, mas mataram. Selma foi sacuntada ontem, na tal como a gente registrou aqui no RN Acontece. Sete bebês estão em UTIs improvisadas na maternidade de escola Januário 5, na capital. Mães ocupam o corredor das unidades por falta de leitos. A repórter Camila Dantas traz as informações para a gente. Enquanto aguardam um leito, pacientes ficam internadas em marcas e corredores da maior maternidade pública do Rio Grande do Norte. O caos voltou a se repetir na unidade, que é referência no Estado. Nas duas últimas semanas, nós começamos a voltar ao mesmo caos que nós passamos nos meses de abril, maio e junho, onde nós chegamos a ter até 40 mulheres nos corredores. Além dos corredores, sede bebês ocupam leitos de UTI improvisada no espaço onde antes funcionava o centro de recuperação de operados e o centro cirúrgico obstétrico. Como o local está interditado, os partos cesáreos de urgência e emergência estão sendo realizados no centro cirúrgico ginecológico e divide espaço com cirurgias eletivas. O centro cirúrgico destinado às cesáreas, ele agora continua fechado para que a gente transforme esse centro cirúrgico em uma UTI. ontem nós tínhamos sete bebês precisando de vaga em UTI e em Natal não tinha UTI. Então, a gente fecha o centro cirúrgico e coloca leitos de UTI dentro desse centro cirúrgico para poder dar conta desses bebês, principalmente dos bebês prematuros. Esse cenário não é nenhuma novidade, mas a situação se agravou desde a semana passada, quando a maternidade chegou a receber mais de 50 pacientes do interior do estado. A diretora médica da unidade explica que a vinda de mulheres de outros municípios é um dos maiores problemas, que com a falta de leitos no interior do estado, não tem onde ter seus bebês e lotam a maternidade em Natal. O maior problema que nós enfrentamos é que os leitos de obstetrícia do Rio Grande do Norte, eles são em pequena quantidade para o número de mulheres que chegam a ter bebê. Segundo aqui, o Rio Grande do Norte é um estado que tem uma quantidade de leitos de UTI neonatal muito pequena. Então, a gente sofre por conta da falta de leitos de obstetrícia e sofre pela falta de leitos de UTI. Esse é o caso de Ana Maria, que veio do município de Serra Caiada, distante a cerca de 66 quilômetros de Natal, e deu à luz a gêmeos na última terça-feira, sem o leito. Eles passam dia e noite no corredor da maternidade. Aí eu não consigo nem dormir com a coluna do Nair na fama, porque é dura, insuportável. E eu fico, pronto, um dorme comigo, a outra ela fica olhando, aí eu tiro, coloco o outro, e assim vai, não dorme. A mesma situação vive a dona de casa, Maria José, que relata o drama da falta de leitos. Eu peço, assim, para amamentar o bebê. Você não fica à vontade, né, também. A população carente do Rio Grande do Norte sobrevive do improviso das nossas instituições. É o caso desta UTI improvisada na maternidade de Januário 5. Diante do caos na saúde pública, médicos e os demais profissionais da saúde vão improvisando. Na maternidade de Januário 5, no Hospital Valfredo do Gel, no Hospital Santa Catarina, no Hospital Deoclésio Marques, no Tarcísio Maia, de Mossoró, e por aí vamos. De improviso em improviso, as pessoas vão padecendo, e muitas delas vão morrendo nos corredores dos hospitais do Estado. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 15 de agosto de 2013. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, governo e judiciário não chegam a acordo no STF. O impasse sobre os cortes e o orçamento dos poderes não foi resolvido em audiência ocorrida ontem no Supremo Tribunal Federal. A governadora Rosalva Cialino não apresentou proposta de negociação. O presidente do TJ, esmagador Adécio Silvino, se resumiu a dizer que queria o cumprimento da lei é o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na sua manchete principal, Rio Grande do Norte vai receber 18 médicos estrangeiros. Proporcionalmente, Rio Grande do Norte foi o Estado nordestino que mais atraiu profissionais estrangeiros. Os 18, 9 serão destinados a Natal. É o destaque aqui do Novo Jornal. E nesta quinta-feira, 15 de agosto, o portal de notícias No Minuto destaca. MEC prorroga prazo para instituições federais aderirem ao programa Mais Médicos. De acordo com portaria publicada na edição de hoje, no Diário Oficial da União, a nova data limite para o envio do termo, firmando a adesão, é a próxima terça-feira. O Rio Grande do Norte inicia a campanha de vacinação contra a raiva animal. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 695 mil animais, sendo 487 mil cães e 208 mil gatos. Outro destaque do No Minuto, aprovados no SISUTEC devem fazer matrícula nesta quinta e sexta-feira. Aprovado, deve procurar instituição para a qual foi selecionado. Foram chamados mais de 239 mil alunos para cursos técnicos. Acesse o www.nominuto.com Veja a seguir. A Companhia de Serviços Urbanos de Natal pediu para que o Ministério Público e o Estadual investigue a licitação do lixo. A gente volta em instantes. A Companhia de Serviços Urbanos de Natal à Urbana pediu para que o Ministério Público investigue a licitação do serviço de coleta de lixo em Natal. A assessoria jurídica do órgão acionou ontem o promotor Giovanni Rosado na promotoria de patrimônio público com a documentação necessária para que o inquérito fosse aberto. A ação da Urbana partiu depois de uma denúncia anônima distribuída na terça-feira para a Câmara Municipal de Natal e para a órgão de imprensa da cidade que traria supostas irregularidades no processo aberto em julho deste ano. Ao receber o documento a assessoria jurídica da Urbana comunicou o interventor da companhia Lúcio Henrique Pereira Torres e procurou o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público para prestar esclarecimentos necessários e pedir o início das investigações. Segundo o assessor jurídico do órgão Leonardo Pereira o Tribunal de Contas do Estado vai analisar as informações recebidas e quer que a licitação seja modelo de qualidade e transparência para Natal e para o Rio Grande do Norte. O deputado estadual Fernando Mineiro do PT criticava ontem duramente a aprovação da PEC proposta de emenda condicional do orçamento impositivo em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Pelo Twitter Mineiro disparava ontem desinforma quem diz que a Câmara Federal aprovou o orçamento impositivo foi aprovada emenda individual impositiva igual ele coloca o igual fisiologismo fecha aspas palavras de Mineiro a crítica do deputado Fernando Mineiro cria embaraços ao deputado Henrique Eduardo Alves potiguar afinal presidente da Câmara foi o principal patrocinador da emenda que cria dificuldades para o Palácio do Planalto ocupado pela presidente Dilma Rousseff do PT a jornalista Ana Ruth no seu blog Panorama Político informa aqui nesta manhã que a sessão da Assembleia começa com duas horas de atraso policiais fazem protestos nas galerias diz Ana Ruth no seu blog a sessão da Assembleia Legislativa começou hoje com quase duas horas de atraso neste momento no momento em que ela postou esta nota as galerias estão lotadas de servidores da Polícia Civil e do ITEP em greve as duas categorias tentam pressionar os deputados estaduais a atuarem junto ao governo nos pleitos dos servidores que inclui reajuste salarial também uma nota interessante aqui no blog da Ana Ruth da Tribuna do Norte diz aqui que o Tribunal de Contas da União determinou na noite desta quarta-feira na noite de ontem o corte dos super salários de 1.111 servidores da Câmara dos Deputados num prazo de dois meses eles recebiam mais que um limite legal fixado pela Constituição 28 mil reais é o teto do funcionário público federal 28 mil reais por mês o prejuízo total com essa e outras irregularidades na Folha chegam a 517 milhões de reais por ano segundo os auditores do Tribunal de Contas da União informa a bem informada jornalista Ana Ruth da Tribuna do Norte uma operação conjunta entre a Marinha do Brasil a Polícia Federal e o Ibama resultou na apreensão de um barco pesqueiro de bandeira japonesa os agentes do Ibama constataram a prática de crime ambiental por causa do uso de equipamentos ilegais de pesca que podem ocasionar danos ao meio ambiente mais informações para a repórter Camila Dandas o barco pesqueiro Shoemaru foi preso por suspeita de prática ilegal de pesca a embarcação de bandeira japonesa é de responsabilidade da empresa Portiguar Atlântico Tuna no Brasil a informação não foi repassada por nossa superintendência no Rio Grande do Sul foi feita uma operação similar a essa lá na cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul onde também foi apreendido um barco da mesma empresa com as mesmas características carregando com uma carga grande de atum também o barco estava sendo monitorado em operação conjunta do Ibama Polícia Federal e Marinha que abordaram embarcação em Recife na última terça-feira a embarcação foi apreendida e escoltada até a base naval de Natal aí embarcaram agentes da Polícia Federal e agentes do Ibama e nós fomos até 200 quilômetros aproximadamente da cidade de Recife e realizamos então a interceptação dessa embarcação Shoyomaru e onde havia indícios de irregularidade de pesca ilegal de acordo com o Ibama ficou constatada a prática de crime ambiental devido ao uso de equipamentos ilegais de pesca que podem causar danos ao meio ambiente principalmente aves marinhas mas a empresa Atlântico Tuna responsável pela embarcação dizem nota que está dentro da legalidade tanto em relação à navegação quanto ao equipamento utilizado para pesca de atum no barco que tinha autorização para pescar encontravam-se 23 tripulantes entre brasileiros indonésios e japoneses na embarcação também era transportada uma carga entre 140 e 170 toneladas de atum com apreensão o barco passa por perícia para fazer os levantamentos necessários para instaurar o inquérito e caso sejam constatadas irregularidades a empresa deverá ser multada os nossos peritos e os peritos do IBAMA já estão desde ontem na embarcação realizando todas as diligências necessárias à elaboração dessa perícia o IBAMA vai fazer uma análise e a autuação do IBAMA nesses casos é uma autuação relacionada com a prática do crime ambiental o procurador do estado Miguel Josino informou hoje que entre hoje e amanhã o governo deverá entrar com ação pedindo a ilegalidade da greve dos professores a aguentação ainda está sendo elaborada junto à equipe de procuradores os professores da rede estadual de ensino decretaram greve na segunda-feira durante a assembleia da categoria em algumas escolas de Natal é possível perceber a adesão dos profissionais em outras as aulas têm ocorrido normalmente em determinados turnos o impasse entre o governo do estado e o sindicato dos trabalhadores em educação público o SINTE só prejudica o calendário coletivo o governo do estado abriu licitação para a reforma do colégio estadual Ateneu no bairro de Petrócolos em Natal a repórter Gerlana Lima tem os detalhes O edital de licitação para a obra foi publicado no diário oficial do estado do último dia 10 de agosto as empresas interessadas devem apresentar as propostas no dia 19 de setembro na secretaria estadual de infraestrutura no centro administrativo de acordo com a secretária estadual de educação Betânia Ramalho a intenção do governo era publicar o edital ainda no primeiro semestre mas foi preciso fazer algumas adequações no projeto de acessibilidade pois o Ateneu é tombado pelo patrimônio histórico e não pode ter estrutura modificada haverá uma recuperação de toda a parte estrutural incluindo a rede hidráulica e elétrica além do ginásio que fica localizado dentro da escola além de mudanças na estrutura física haverá também uma reforma na parte pedagógica que está sendo realizada desde o começo do ano Gerlana Lima para o RN Acontece No próximo bloco eu vou entrevistar o diretor presidente do Centro de Estratégias de Impostos Naturais e Energia o CERN o economista e advogado Jean-Paul Prats eu vou conversar com ele sobre energia sustentabilidade e também sobre a notícia de ontem o Congresso aprovou de vez os royalties do petróleo agora para a sanção do presidente Dilma Rousseff eu volto em instantes o Congresso Nacional aprovou ontem a lei dos royalties do petróleo como fica a destinação dos recursos o convidado hoje é o economista e advogado Jean-Paul Prats diretor presidente do CERN Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia boa tarde Jean-Paul boa tarde foi a notícia do dia nessa área da energia ontem o Congresso Nacional de uma vez por todas votou a lei do petróleo que agora vai para a sanção da presidente Dilma como é que fica? esse debate historiando um pouco começou com a introdução de um novo regime regulatório para o pré-sal a partir dessa discussão embolou-se uma disputa em relação aos royalties inclusive do passado do regime de concessões que vai permanecer em vigor também para as áreas chamadas convencionais então o que foi votado ontem foi toda a redistribuição dos royalties a destinação na verdade porque a distribuição já tinha sido votada antes os estados produtores perderam a partilha perderam um pedaço os estados não produtores e municípios não produtores ganharam então foi uma primeira fase dessa disputa e agora estava em questão a distribuição a destinação disso a distribuição antes agora a destinação que era a questão da educação e da saúde então agora nós temos um novo regime praticamente enxuto passado a limpo em relação aos royalties onde a partir dos contratos de 2012 de dezembro de 2012 o canto retroage um pouquinho nós temos uma nova distribuição onde estados não produtores e municípios não produtores ganham mais a união perde um pouco e os estados produtores são os grandes perdedores e a partir de ontem essa destinação tanto por estados quanto por municípios quanto pela união desses recursos naquela proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde inicialmente havia proposta de destinar tudo para a educação mas pegar um pedacinho um pedaço importante para a saúde é interessante o que é mais importante é a partir de agora o recado que fica inclusive em função dessas manifestações do momento que o país vive é como fiscalizar isso a partir do conceito de como enquadrar o que é educação e o que é saúde apareceu um monte de espertaneu enquadrando coisas ontem ou anteontem no Rio de Janeiro eu já estava ouvindo pessoas tratando de gratuidade do ônibus para estudantes como investimento para educação portanto subsídio advindo de Reuters tentando fazer um projeto enganchando lá no Rio de Janeiro o subsídio às companhias de ônibus para gratuidade para estudantes vinculado a esse dinheiro do Reuters famosa gambiarra então vamos começar essa série de projetos às vezes um pouco mirabolantes tentando encaixar nessa receita a lei não chega a definir exatamente o que é educação o que é gasto com a saúde mas é mais ou menos óbvio quer dizer uma coisa tem que ter por exemplo o sistema passado dos Reuters destinava uma parte do dinheiro a ciência e tecnologia então poderia-se dizer por exemplo que a nossa UFRN a nossa UFESA poderia estar ameaçada com essa nova redistribuição porque os dinheiros dos CT Petro os dinheiros das PRH dos programas de recursos humanos da ANP Banca que a Petrobras também banca algum desse dinheiro vem do Ministério de Ciência e Tecnologia do Reuters então poderia estar ameaçado não estará ameaçado se houver um trabalho bem feito de reenquadramento disso e aí nesse caso corretamente como investimento em educação no final de contas pesquisa formação acadêmica mestrado doutorado bolsas isso vai requerer uma lei complementar ou vai ficar a mercê dos executivos da empresa porque no Brasil acaba se enrolando tudo para leis e tudo complicando às vezes coisas que estão na seara regulatória meramente regulatória eu acho que você acredita por exemplo que a ANP a Agência Nacional do Petróleo poderia muito bem normatizar regular exatamente os próprios destinatários do dinheiro a União Estados e Municípios podem enquadrar e ao ser contestado e aí vem a segunda o segundo alerta para todos nós cidadãos como eu dizia nesse momento de manifestações e de grande consciência de nossa como cidadão que é o seguinte fiscalizar porque lembre-se nós estamos falando que aumentaram as destinações para municípios e estados inclusive não produtores ou seja que não convivem com as operações de petróleo não as veem e esse dinheiro vai chegar aos municípios e quem mais correto do que o próprio cidadão da cidade o próprio cidadão do estado para ficar cobrando em cima do pessoal que é o gestor desse dinheiro porque em casos já com esse roio de passado a gente conhece aqui mesmo no estado casos de desperdício absurdo ou de desvio e quem mais do que a população que vê o prefeito todo dia que vai ali a padaria que volta que compra pão que vê a família dele que pelambula pela cidade que é um prefeito que não estiver na cidade não merece nem estar ali pelo menos ele estando ali ele pode ser cobrado e vigiado então não há que se esperar estruturas transcendentais de TCUs TCS para se contestar o eventual mau uso desse dinheiro é muito dinheiro de hoje nós estamos falando de 260 bilhões de reais nos próximos 10 anos a gente vê muito falar em royalties aqui nós temos se não me engano uma dezena duas dezenas de municípios recebendo valores expressivos e a gente também assiste além do desvio que você já citou a questão dos municípios que não saem da linha de pobreza é inexplicável é inexplicável na verdade é explicável para que serve o royalties explica para o nosso telespectador o que é o royalties e para que o uso do royalties a natureza jurídica do royalties não é uma indenização ambiental como alguns imaginam muita gente pensa que é isso se fosse assim quando houvesse vazamento na bacia de Santos e Campos o primeiro que tinha que jogar dinheiro na remediação seria o governo do estado Sérgio Cabral o prefeito do Rio o prefeito de Macaé não é assim não foi assim não será assim então não é isso é uma coisa um pouco mais esparsa tem um caráter também indenizatório por acidentes mas é muito mais esparsa o royalties é uma compensação financeira pela depletação de um recurso não renovável que aquele território aquele município ou aquele estado ou a união mesmo tem então na verdade você está indenizando compensando financeiramente a comunidade que está ali a próxima e aí nessa nova visão o Brasil todo pela depletação econômica de alguém que vai se aproveitar e fazer dinheiro ganhar dinheiro com um recurso não renovável que ele vai explorar então qual seria a destinação justa? futuro gerações futuras gerações que não terão mais aquele recurso não renovável que ele foi retirado para dar lucro para alguém ou para enriquecer o país a produção de petróleo é finita exatamente então por que o acerto dessa questão da educação? porque se definiu em consenso congresso executivo proposta do presidente Dilma na época eu coloquei falei até na Globo News em primeira mão logo depois saiu a rotação demos a entrevista falando que era a melhor notícia que o Brasil recebia nos últimos 50 anos e eu continuo achando que é quer dizer porque é uma dinheirama enorme que foi de uma certa forma confinada mesmo que haja esses problemas todos de empadramento mas que foi confinada a uma área que todos unanimemente apontam como a área de desafio do Brasil que são gerações futuras através da educação e quando é que os estados e municípios vão começar a ver a cor desse dinheiro a destinação inclusive aprovada ontem no Congresso Nacional esse é um processo que por conta dos contratos já assinados e por conta da indústria do petróleo exigir um pouco mais de parcimônia nessas grandes mudanças radicais foi feito e está na lei nas duas leis tanto a que foi aprovada antes quanto essa a da distribuição quanto a da destinação que há um período de implantação disso até 2020 então entre agora e 2020 vai haver um reequilíbrio de destinações e a tal destinação de educação e saúde também vai ser incorporada ao longo desse tempo quer dizer um prazo de sete anos inclusive vale para os contratos a partir de 2012 quer dizer quem está produzindo antes os campos de Marlinha Albacora os nossos aqui Aldo Rodrigues Estreio todos esses campos eles já são esses campos que já estavam produzindo então provavelmente vão ficar mais ou menos na mesma forma anterior os novos é que vão cair e se enquadrar aos poucos nas novas destinações ainda na área de petróleo eu tenho três questões aqui para você que você pode responder rapidamente a questão do pré-sal quando é que a gente vai começar a explorar realmente a riqueza do pré-sal tão vendida pelo governo federal já está sendo explorada já há campos do pré-sal produzindo mas não é em fase de teste não? já é para valer? não, produzindo produzindo para valer reservatório pré-sal é uma formação existe inclusive já havia há formações em Sergipe em terra que são pré-sal como você está obviamente falando do pré-sal do grande polígono pré-sal do sudeste nesse também já há produção comercial o pré-sal já hoje contribui mas o ramp-up quer dizer o perfil de produção ascendente do pré-sal ainda está por vir a grande fase de estabilização da produção dessa nova grande província que é o pré-sal ainda deve ocorrer lá para 2017 começar a subir do 2020 se equilibrar e aí ficar num platô esse processo de exploração do pré-sal está no início do ponto de vista comercial e há muitos desafios de hoje a distância da costa o maior desafio que a gente pode encontrar que são 300 quilômetros da costa às vezes tecnologia já está resolvida nós dominamos a tecnologia de perduração e de produção também tem desafios que vão ser aprendidos na experiência própria há muitos desafios que vão ser vividos no momento mesmo que ocorrerem as operações aquela história do quem sabe faz ao vivo é é um pouco isso mas muita coisa já foi desenvolvida porque a própria encontrar o pré-sal já foi um grande desafio exploratório só tem pré-sal naquela área do sudeste temos pré-sal por aqui também pré-sal formação pré-sal pré-sal significa o seguinte que houve uma formação de óleo e um atrapamento um aprisionamento de óleo abaixo de uma camada de sal este pré-sal é especial porque acima dele havia uma série de campos que foram descobertos que foram os campos da bacia de campos santos que abastecem o país há duas ou três décadas e abaixo de uma grande camada de sal que antigamente era inexpugnável de sal estaria ali três ou quatro bacias de santos e campos de novo então muitos geólogos diziam isso era tido como um mito era como aquela história do tesouro no jardim tem um tesouro em algum lugar mas ninguém tinha coragem de arrancar árvore cavar etc ou não podia um dia conseguiu-se fazer isso e realmente se descobriu uma província grande que ainda diga-se em passagem é não totalmente mas quando eu pergunto isso imagino um leigo que realmente tem pré-sal em vários locais mas assim do ponto de vista da exploração da viabilidade econômica comercial de exploração a gente vai por exemplo começar a explorar petróleo pré-sal aqui na costa do Rio Grande do Norte existem perfurações sendo feitas aqui no litoral do Ceará do Rio Grande do Norte provavelmente a diferença de ser pensal ou não é pouco relevante o importante é que se encontre petróleo há uma perspectiva se encontrar reservas offshore na Bacia Potiguar que foi muito menos explorada do que em terra em terra houve praticamente uma exaustão das possibilidades de encontrar grandes reservas novas há possibilidades de reservas pequenas e está se exaurindo essa exploração do petróleo em terra em terra exploração ou seja novas reservas então novas grandes reservas eu diria que é quase impossível você encontrar um mega campo terrestre hoje no Rio Grande do Norte que não tenha sido encontrado nos últimos 40 anos de exploração agora no mar ainda existem novas fronteiras e a quebradeira do Eike Batista ele que inclusive participou do leilão aqui ficou com uma das áreas aqui na nossa região vai afetar isso vai ser passado à frente ele vai tocar ainda o projeto conheci e acompanhei o processo da OGX e também da empresa de energia MMX estive com o Eike duas ou três vezes no Rio antes até de ser secretário aqui e depois e realmente o infortúnio desse caso não é tanto no mercado de petróleo é no mercado de ações brasileiras que aceitou informações deficientes sobre uma área difícil que é uma área de crença geológica de natureza técnica e repassou ou deixou repassar ao mercado criando expectativas exacerbadas que depois não foram concretizadas mas a empresa como toda empresa formada a esse nível tem suas competências e provavelmente vai conseguir se recuperar e agora num nível inferior ao que se esperava só para terminar porque eu quero falar ainda sobre eólica vamos ter aumento de combustível parece que a Petrobras está solicitando ao Ministério está negando ainda e tal obviamente sempre aquele cabo de guerra entre inflação e remediar uma situação que é sempre muito desagradável para a Petrobras que é segurar sozinha o ônus das oscilações já viu uma defasagem grande por conta da inflação e tal fica equilibrando essas duas variáveis terríveis ou eu dificulto a vida da Petrobras mantendo ela subsidiando entre aspas os preços sozinha ou eu libero um pouquinho tiro um pouco a tampa da panela de pressão dão um aumento e geram um pouco de inflação então o momento adequado de fazer isso é mais macroeconômico do que energético energia eólica temos leilão agora marcado já 23 de agosto neste mês 23 de agosto o que temos de novidade é o maior engraçado é o maior leilão envolvendo energia eólica do mundo feito na história o Brasil está promovendo isso são 9 gigawatts 9 gigawatts concorrendo 9 gigawatts em projetos em medida de energia concorrendo ao mesmo tempo o Igor do Norte ficou em quarto lugar em número de projetos habilitados e em megawatts habilitados o grande destaque iniciando a Bahia e o Rio Grande do Sul ficaram com mais da metade dos megawatts habilitados e o Ceará também teve algum destaque o resto e aí as novidades Piauí Maranhão entrando começando a aparecer Pernambuco começando a aparecer e mais um estado que eu não estou mas o Rio Grande do Sul continua bem na foto nessa questão paraíba alguns projetos também mas o Rio Grande do Sul continua bem na foto continua nós tivemos um pouco de declive em função de dois anos que passaram anteriormente a entrada do Justiça seja feita ao secretário Roger Marim que pegou o touro a unha no meio da briga toda e conseguiu começar a cobrar de novo as ações que eram necessárias em relação a linha de transmissão antes disso não nós tivemos um período um pouco de afastados dessa discussão em termos de governo do estado e aí desde meados de 2010 em função da eleição extinção de secretaria virada de governo e entrada de novo secretário que não dava tanta importância a esse assunto não estava ligado nesse assunto passou-se esse tempo até que chegou ele e aí pegou já uma situação de emergência mas conseguiu reverter e agora nós estamos revertendo isso agora esse efeito dessa reversão só se dá em um ano em dois anos do mesmo jeito que o mau efeito se deu dois anos depois por último há uma discussão nesse setor de eólica na questão das compensações das comunidades assentamentos o que é que está em discussão? nós estamos envolvidos bastante nisso as comunidades têm incrementado suas demandas têm pedido por coisas mais sustentáveis mais perenes que resultem em receita para as regiões para a região do Mato Grande Litoral Norte e o CERN que é composto pelas empresas vem procurando e comunicando com essas comunidades tentando cadastrar essas parcerias ou essas cooperações sugeridas pelas próprias comunidades para que as empresas ao buscar interação com elas com os assentamentos com as comunidades com as agrovilas também com as próprias cidades já tenham alguma orientação de parte delas mesmas ou seja o que é que nós queremos que as empresas nos ajudem a fazer por exemplo microgeração instalar microgeração em assentamentos ou em fazendas onde é necessária energia para irrigação e para bombeio de água é isso aí conversamos com Jean Paul Prats diretor presidente do CERN uma das maiores autoridades em energia do estado do Rio Grande do Dorte e quem sabe e quem sabe do país a gente que acompanha seu trabalho sabe disso aliás quem entende do assunto sabe disso muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa pelas informações e até uma próxima oportunidade o RN Acontece vai ficando por aqui vocês vão ficar na sequência da programação da Bande Natal com Bande Mulher assista a reprise do nosso programa logo mais no portal www.nominuto.com www.nominuto.com obrigado pela audiência eu espero você amanhã aqui na Bande e aí ae 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 Obrigado.